Onde tem espinha, exige mais delicadeza. Essa refeição não é minha, é a refeição da Marta Alves. A gente estava limpando as rosas. Então, quando você tem uma rosa e tem espinha, você pode machucar, você pode falar que a rosa é ruim porque machucou a minha mão. Na verdade, a responsabilidade é toda nossa. A rosa, por ter espinha, é a natureza dela. Agora, imagina você pegar uma rosa e você já furou a sua mão. Imagina você ter aquele buquete de rosas, que você trabalha na floricultura, o que a gente faz? A gente pode falar assim, a rosa que tem espinha, corresponde àquela pessoa complicada, ok? Pessoa complicada, outro dia tem uma mulher que publicou no Facebook, eu quase xinguei ela, peço desculpas, e ela fala que eu sou uma mulher cacto, cheia de espinha. Mas, se você aguenta essas espinhas sangrar, tenha paciência, eu também tenho flores. Eu quase xinguei ela e falo assim, poxa vida, que chata, o que vai sangrar o corpo inteiro para abraçar uma cacto, quase morrendo esperando flores. Mas, não é bem assim. Quando exige mais espinha, onde tem mais espinha, mais chatice, onde exige mais delicadeza, mesmo contra a violência, precisa de delicadeza. Com pessoas ásperas, porque são violentas, pessoas nervosas, você precisa de mais delicadeza. O antídoto dessas espinhas, dessas pessoas nervosas, dessas pessoas espinhosas, não tem nada, estou falando que ninguém está, pelo amor de Deus, não tem ofensa, não leva ofensa, não tenta identificar que você é mulher cacto. Quando tem mais espinha, talvez você não esteja no melhor momento, exige mais delicadeza, então, tem que tratar com amor. Não é? A gente dá um exemplo de floricultura, você tem um monte de rosas, tem muitas espinhas, como que a pessoa faz? Ou você usa luva, usa uma casca grossa, quer dizer, pega a luva que não fura, proteção, e tira as espinhas, isso é uma maneira de você agir. Se você é crítica, você é uma pessoa meio complicada, eu sou mais complicada, eu tenho mais grosseria, casca grossa, isso não é uma solução, você não cresceu. Você usou uma virtude, você usou uma lua, uma terceira. Outra maneira de você tratar, é só usar delicadeza. Você vê aquela pessoa que a floricultura pega um monte de rosas com leveza, não aperta. Com leveza, que nem tratar o cacto, com leveza, com cuidado, com amor, você nunca fura. Eu chego a pergunta, a gente fala assim, mas você faz tantas rosas, você nunca furou a mão? Não. Como é assim? Ela trabalha com a delicadeza. Então, como a Marta fala, a delicadeza, o amor, faz com que você não se fere. Então, olha a reflexão bonita, quando você trata com uma pessoa áspera, exige mais delicadeza e mais amor. Ok? O recado é esse, a reflexão é esse. Então, exige mais uma virtude de delicadeza, a delicadeza é a evolução. É uma maneira de expressar com amor, com tenura, com delicadeza. Então, talvez a gente vai evoluir mais, estudar mais com aquelas pessoas meio ásperas, pessoas meio nervosas, né? Pessoas meio chatinhas, cheias de espinhas. Dá amor e a delicadeza, ok? Gosta do vídeo, clica no like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E assim, esse canal cresce e o mundo é melhor, ok? Obrigado.